Muito bem, meus amigos, Web Vintage de volta depois de alguns dias de repouso, literalmente. Quero agradecer do fundo do coração a todos que, além de me desejarem melhoras, entenderem que realmente esse domingo não teve condição nenhuma de a gente fazer a nossa tradicional live, tá? Esse domingo de agora, excepcionalmente, a gente vai fazer para compensar da última semana, tá certo? E, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que se preocuparam e entenderam que a gente realmente não tinha condições de fazer live no domingo. Para quem não sabe o que está acontecendo, domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não, Então, a gente faz uma live aqui no canal, e esse domingo passado, dia 24 ou 25, provavelmente, era para a gente ter a nossa live, só que eu passei mal à tarde, no domingo à tarde, e não tinha condição nenhuma, uma infecçãozinha de garganta que me derrubou. Na verdade, o que me derrubou foi a febre, não foi a infecção. Me derrubou, fui melhorar terça-feira, cara. Terça-feira que eu consegui voltar para a oficina para trabalhar. Mas, enfim, a gente vai mostrar, nesse vídeo aqui, alguns garimpos e alguns presentes e alguns aparelhos que chegaram para fazer manutenção. Aqui, a gente tem um Walkman Panasonic. Esse é um Panasonic japonês legítimo. Modelo RQSX55. Década de 2000, provavelmente. Não acho que ele seja tão antigo. Já é auto-reverse aqui. Esse aqui eu comprei na Feira do Rolo de Mogi das Cruzes, tá? Porque eu estava em Mogi das Cruzes domingo de manhã, antes de eu passar mal. Eu já tinha acordado com a garganta meio zoada, já não estava falando muito bem. Aí, teimoso, fui para a Mogi. Na hora que eu voltei, cheguei em casa à tarde, desabei. Mas, enfim, isso não vem ao caso, já expliquei para vocês. Esse Walkman eu comprei lá na feirinha de Mogi das Cruzes. Feirinha até que boa, só que ele veio sem acessório. Ele veio sem aquele adaptador na lateral aqui, para colocar pilha. Veio sem bateria, claro. Apesar de estar em muito bom estado, eu não sei se ele funciona. Provavelmente eu vou vender ele no estado que está. Sem garantia, sem teste. Porém, muito bem conservado. Aqui a gente tem um 3 em 1 National. Esse aparelho eu peguei num rolo com o nosso amigo, já conhecido, Júlio César de Mogi das Cruzes. Fiz um rolo com ele e mais um monte de coisa. O Júlio foi quem passou essa vitrola ABC para a gente. Vocês lembram dela, né? Ainda não foi consertada, mas segue no mesmo lugar. Esse aparelho aqui está em bom estado. Apesar de que ele tem uns detalhezinhos esquisitos. Principalmente aqui nos Knobbs, que parecem que estão invertidos. Mas está ok, ele funciona relativamente bem. A gente vai testar ele nesse vídeo. Está bem bacaninho. E esse aparelho aqui eu vou vender. Então, se alguém estiver interessado em comprar um toca-discos com rádio. O deck vocês esquecem que tem engrenagem que esfarela. O deck vocês esquecem dele. Mas o rádio e toca-discos. Eu já mando a real, cara. Eu não fico disfarçando, não fico enrolando. O deck tem engrenagem. Não funciona. Não tem recuperação. Aqui é rádio, amplificador e toca-discos. Mas para quem quiser um toca-discos bacana com um rádio e amplificador. Essa aqui é uma boa opção que já já a gente vai testar. E esse aqui foi um presente de um colega de eletrônica. Meu amigo doidão. Conheci ele no antiquário lá no centro da cidade. Antiquário do Newton. E aí, Newton, vamos garimpar? Vamos garimpar, Newton? Esse aqui, o doidão. O amigo dele que me deu de presente. Ele comprou o conjunto completo. Aproveitou só o CD player. Esse aqui ele disse que não está ligando nada. Não funciona nada. Ele ia desmanchar. E aí lembrou de mim e resolveu me dar. O aparelho até que está bem conservado. Os plásticos estão meio esbranquiçados. Provavelmente deve ter ficado no sol. É bem comum isso acontecer. Veio um botão de volume de outro aparelho aqui. A agulha está quebrada. Mas veio até com protetor. Que é bem difícil de a gente conseguir. Veio com adaptador. Até que está completinho. Eu acho que esse aparelho tomou chuva e sol. Ele deve ter ficado no tempo. Porque aqui enferrujou. E a frente dele está toda esbranquiçada. Muito provavelmente esse aparelho ficou no tempo. Ele até veio com um cabo de força aqui. Mas eu não vou ligar. Porque eu não sei como é que ele está por dentro. E nesse vídeo aqui eu não vou mexer com ele. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar melhor o National para vocês. E vou apresentar brevemente também alguns aparelhos que chegaram para manutenção. Esses aparelhos aqui não são meus. São aparelhos que chegaram para a gente fazer alguns serviços nele. Esses três vieram da mesma pessoa. Meu amigo Robson trouxe aqui semana passada. Eu vou fazer um vídeo à parte testando eles. Fazendo uma apresentação mais detalhada. Mas você já vê que são aparelhos bastante interessantes. Aqui a gente tem um 3 em 1 da National da década de 70. É um SS8000. Um aparelho muito bonito. Muito bonito. Em questão de estética dá um baile no 7070. Eu sei que tem um monte de fãs de 7070 que vão me xingar aqui agora. Mas esse aparelho é muito mais bonito. O 7070 é bonito também. Mas esse aqui dá um baile de longe. A madeira dele está meio zoadinha. Porque esse aparelho veio de uma oficina. Direto para cá. Segundo o dono, o técnico ficou com o aparelho um tempo, um tempo, um tempo. Não arrumou. Chegou um dia que ele perdeu a paciência. Foi lá na oficina e buscou o aparelho do jeito que estava. Então ele veio meio desmontado. Veio com umas peças. As peças eu guardei. Ele veio com umas pecinhas aqui dentro que eu já guardei. Para a gente poder montar. O deck está solto. Enfim. Veio de uma eletrônica direto para cá. Estou com um pouco de medo. Confesso. Eu tenho mais medo de aparelho que veio de eletrônica sem ser consertado. Do que aparelho que está parado há 20, 30, 40 anos. Mas que ninguém mexeu. Ou que quem mexeu fez um serviço legal. Eu morro de medo de pegar aparelho assim. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Aqui é um toca-disco Sony Direct Drive. Muito bonito. É um top de linha importado. Ele não é nacional. Aparelho muito bonito. Muito bem conservado. Essa tampa curva aqui. Um charme. Coisa mais linda. Direct Drive PS3300. Tem duas coisas que não estão legais nele. Primeiro é o borrachão que vocês já viram. Está bem surrado. Mas acredito que ainda seja o original desse modelo. E aqui vocês já viram que tem uma engrenagem quebrada. Essa engrenagem quebrada é do eixo que roda a engrenagem do automático. Então o aparelho funciona. Porém o automático não funciona absolutamente nada. Por conta dessa engrenagem que quebrou. Nesse caso aqui. Muito provavelmente eu vou ter que correr atrás de alguém que faça impressão 3D. Para poder refazer essa engrenagem. Nesse caso é possível porque eu tenho o molde. Eu tenho uma orientação pelo menos. Para o cara que for fazer a impressão seguir. Número de dentes, diâmetro, tamanho. Tem essa salienciazinha aqui. Que aciona a engrenagem principal do automático. Então aqui eu tenho condição de fazer. De mandar fazer. Uma engrenagem nova. Não é o caso dos decks da Philips. Que muita gente vem me falar. Ah, por que você não manda fazer engrenagem nova em 3D? Não sei o que. Porque se eu tivesse o molde como eu tenho esse aqui. Beleza. Daria certo. Só que eu não tenho. Porque as engrenagens viram pó. Elas viram farelo. Eu não tenho noção de diâmetro. Quantidade de dentes. A única coisa que eu tenho noção é a espessura do eixo. O que dá para ver no mecanismo. Então fica muito difícil. A não ser que eu encontre ainda. Por um milagre. Um kit de engrenagem inteiro. Para poder tirar o molde. E mandar o cara fazer. Entendeu? É uma excelente ideia. Refazer em impressão 3D. Só que nem sempre é possível. Infelizmente. Aqui embaixo a gente tem um clássico. Um clássico lindo. Um Pioneer. Receiver Pioneer. Modelo SX650. Eu acho que ele é do final dos anos 70. Se bem que essa caixa de madeira. Dá a entender que ele é bem mais antigo. Está com o revestimento meio zoadinho aqui. Se bem que eu acho que esse nem é o revestimento original. Mas enfim. Também não é meu. Não vou ficar botando defeito em aparelho que não é meu. Se eu for para botar defeito eu boto nos meus. Botar defeito em aparelho de cliente é fogo. Mas... Só aqui mesmo. Só aqui mesmo. Mas ele está até bonito. A estrutura dele está legal ainda. É só o revestimento mesmo que não está 100%. Está faltando um botãozinho aqui. Esse receiver... Eu não vou dar spoiler para vocês. Assistam o vídeo de teste. E vocês vão ver um defeitinho curioso que está acontecendo com esse receiver. Mas ele está muito bonito, cara. Olha esse... Para quem gosta de dial leve, olha... Olha... Filtro de frequências altas. Mewtting para o FM. Graves agudos. Chave geral e chave de funções. É... Perdão. Chave de... Seletor de caixas. Beleza? O rádio dele é só a MFM. Tem o velozinho indicador de sinal. E o indicador de sintonia. E claro... A lampadinha estéreo. Beleza? Então, meus amigos... Esses são aparelhos para a gente fazer manutenção. Em breve vocês vão ver os testes de todos eles. E agora a gente vai fazer um teste rapidinho desse National aqui. Porque ele está à venda, como eu já falei. E nesse vídeo aqui eu vou demonstrar as funcionalidades dele. Aqui é a traseira do SS4000. E uma das desvantagens dele é que ele não tem entrada auxiliar. Ele é bivolt. Tem as conexões para a antena do rádio aqui. E aqui é saídas para a caixa de som via RCA. Tá. Beleza. Vamos lá. É... Rádio funcionando. Nos dois canais. Aqui, nos graves e agudos... Eu acredito que esses botões não sejam desse aparelho. Apesar de serem originais da National. Porque esse modelo aqui é meio chatinho com o encaixe dos botões. Eu tinha um outro desse, um Panasonic, que eu até mostrei aqui no canal para vocês. Que ele veio faltando três botões e eu fui pegar de outro, o National. Acho que era um 50-50. Os botões idênticos, o mesmo formato. A mesma cor, era a cor preta. Só que eu fui colocar e não encaixava. Na verdade, encaixava ao contrário, igual a esses aqui. Eles estão ao contrário. Eles funcionam normal. Agudos. Graves. Atuam perfeitamente. Só que eles estão ao contrário. O que pode causar uma certa confusão na hora de você mexer. Mas eles estão funcionando normal. Só eu acredito que eles não sejam desse aparelho aqui. É uma particularidade chatinha desse modelo aqui. Mas como eu estava falando, o rádio funcionando. Aqui está no FM automático. Toda a faixa sintonizando. Beleza? A M funcionando também. Só que está pegando... Aqui está pegando pouco, cara. Aqui pega mais curto. Aí. Aqui pega mais fluido do que rádio. O AM aqui está muito fraco esses tempos. Até funciona. Mas aqui está pegando pouco. Beleza? É um detalhe que eu não falei. Mas vou falar agora. Tampa. Tampa desse modelo aqui. Acredito que tenha sido um errinho de projeto. Alguém não pensou nisso. Porque fizeram o encaixe da dobradiça de uma forma muito frágil. Então sempre quebra. Nesse caso aqui eles fizeram uma adaptação. Para poder encaixar. Pelo menos fixar. Aqui no lugar. Ele fixa. A tampa para em pé. Não cai. Não está apoiado em lugar nenhum. Tá? Só que... Está quebradinho aqui. Beleza? Agora... Toca discos. Vamos testar com um novo clássico do canal. O nosso já querido Rafael. Vocês viram esse disco rodando recentemente por aqui. E... Vamos passar para o fono. Acionar o toca disco. Pessoal ouviu esse disco tocando aqui no canal recentemente. Já está considerando um novo clássico. Agora a capa que eu não tinha mostrado. Toca disco está ok. Toca disco vai com agulha LeSom dupla. Cápsula original. Tem duas velocidades. O braço. Ele só serve para você ligar. E desligar o aparelho. Tá? Ele não tem retorno automático. Ele é bem simples. Ó. Não tem retorno automático. E aqui você desacopla a polia do mecanismo. Você vê que o motor continua girando. Mas o prato parou. É ideal você desacoplar quando você não for mais usar. Tá? Desliguei o aparelho. Desacopla aqui para evitar de empenar a polia. É... O deck. Como eu falei. O deck ele usa engrenagem que esfarela. Tá? O play dele. Por incrível que pareça. Por algum milagre divino. Ainda está funcionando. Tá? Deixa eu colocar aqui. Até vai. Só que eu não vou garantir o tape. Tá? Eu já vou... Já vou colocar no anúncio que o tape não está funcionando. Para a gente não ter nenhum problema. Nenhum mal entendido depois. Tá? Aqui eu estou só demonstrando. Mas considere o tape como não funcionando. Porque eu acredito que ele não vai durar. Por conta da engrenagem. Tá? O avanço já não funciona. Rebobinagem também não. Só o play funciona. O pause funciona. É, o pause funciona também. O play ainda funciona, mas não sei por quanto tempo. Se você observar bem, você já vê ele dando umas falhadinhas aqui. Não sei se no vídeo... É, no vídeo ele dá uma melhorada na imagem. Mas você dá para ver ele dando umas pequenas travadinhas. Talvez se eu pegar uma fita... Aqui uma fita transparente. Acho que vai dar para a gente ver melhor. Que é um tape relativamente bom. É um tape simples, mas é um tape bom. Mas que fica condenado por conta dessas engrenagens. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Estamos de volta na ativa. Graças a Deus, tudo certo em questões de saúde. Agora vamos tirar o atraso. Esse aparelho, pela terceira vez que eu estou falando, ele está à venda. Se você estiver interessado, o link de venda dele está aqui embaixo na descrição. Beleza? Assim como o link dos meus outros anúncios. Se você se interessar, por exemplo, por esse Walkman, também estará lá. E outros aparelhos que vocês vão vendo por aqui. Beleza? Obrigado por assistirem, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. E até uma próxima. Tchau!